Hoje vamos fazer croquetes de borrego. Esta semana fiz uma receita de borrego. Vai sair em breve uma receitinha para a Páscoa. E como sobrou um pouco de carne, vou aproveitar para fazer uns belos croquetes. Foi uma perna de borrego que eu assei no forno e cortei estes bocados assim. Este assado levava a cebola e também coloquei aqui um bocado da cebola. E o que vamos fazer agora é triturar esta carne. Ah lá, bela máquina. Esta também veio do Marketplace da Macro. Quando estiver triturada, colocam numa tigela. Não é preciso adicionar aqui qualquer tipo de tempero, porque esta carne já foi a assar, portanto já está bem gostosa. Podem fazer isto com qualquer tipo de carne. Cozida, grelhada, assada, estofada, whatever. E agora vamos fazer um molho bechamel para ligar ali aquela carne. 50 gramas de manteiga. Deixamos derreter. 3 colheres de sopa de farinha. E mexemos bem para misturar a farinha com a mateira. Meio litro de leite. E agora mexemos até engrossar. Simples. Pronto, ele já está a ficar bem espesso. Um bocadinho de sal, pimenta e noz-moscada. Delicioso. Deixamos arrefecer um pouco para avançarmos para o próximo passo. Vamos colocando o bechamel. Não o vou colocar todo porque vou misturar primeiro. Vou ver como é que fica. E se achar que é preciso mais um bocadinho, volto a colocar. O cheirinho disto, vai longe. Depois de misturar isto tudo, cheguei à conclusão que coloquei a becha à mela mais. E agora? Agora temos um problema e temos que resolvê-lo. Põe a lado e volte a mexer. Quando já não estiver pegajoso, já podem começar a fazer os croquetes. Tiram um bocadinho e começam a dar forma. Hoje vou fazer em bolinhas. Façam da maneira que quiserem. Bem, vou fazer alguns também com queijo. Vamos assim um bocadinho. Um cubinho de queijo. Colocamos aqui e agora fazemos a bolinha. Sem queijo e com queijo. Ovo. Passamos aqui as nossas bolinhas. Calma. E passamos por pão ralado. Podem guardá-los assim no congelador e depois vão cozinhando à medida que quiserem. Bem, isto agora. Há várias opções. Podem fritar, podem fazer na airfryer e podem fazer também no forno. Façam o que quiserem que eu não sou vosso pai. Já volto. Vou já ver aqui como é que está este lho queijo. Falta aqui uma coisa. Vamos fazer uma maionese de alho e hortelã. Um ovo. Um dente de alho. Folhas de hortelã. 250 ml de óleo. Vinagre de cidre. Sal. E pimenta branca. Nada mal. Bem, vamos provar outra vez. E ainda podem fazer diferente. Um pãozinho. Maionese. Bom demais. Tchau.